Hoje eu tive o prazer de ajudar um senhor na rua que ele tava vendendo pano de prato e pano de chão. Foi bem emocionante. Daí, chefe, tudo bem? Tome. Quanto que é o pano aí? Saco. O pano de prato é 6 por 20. E o saco, 4 por 20. Esse é bom pra chugar. Entendi. Então me vê 5 desse jogo aqui. 5 desse? É. Qual que é o outro que você falou que tem aí? Pano de prato. Quanto que daí é 4? 6 por 20. Tá, então me vê também 5 jogos desses. 5 jogos desses? 1, 2, 3, 4, 5. 100, 200. Deus te abençoe, querido. Tá certo? A honra é dia. Boa. Cara, deixa eu te falar. Parabéns aí pelo trabalho aí, por toda a energia que você tá colocando. Mas eu vou levar um só. Vou levar um pano só. Vou deixar os outros todos pra você poder vender. Não, pai. Eu queria deixar esse pano, pai. O que? Eu tinha que falar. Não, mas eu vou deixar pra você vender. Como assim? Tá entendendo? Você comprou todos os panos, você vai levar prejuízo desse? Não, não vou levar prejuízo nenhum, chefe. Eu vou deixar pra você vender. Você merece aí, tá na correria aí, fazendo um bom trabalho. Rapaz, Deus te abençoe, então, querido. Vai ajudar aí? Olha, Deus, cara. Vai ajudar? Dá um abraço aí, cara. Claro. Beleza, pô. Parabéns aí pelo trabalho. Muito legal, cara. Parabéns, pô. Eu vou orar por ti. Nós somos evangélicos, eu sou minha esposa, minha família. Tá bom. Vamos orar por ti. Beleza. Eu vou te dar em dúvida o que você tá fazendo. Tá bom, obrigado mesmo. Então faz o seguinte, dá um paninho de chão, então. Tá, dá um de cara. Dá um de cara. Aí, ó. Não quer levar mais? Não, não, não. Tá feio, meu brother. Você vender aí, cara. É uma benção pra você. Obrigado, tio. Eu vou te abençoe. Tá bom. Valeu. Nossa. Daí, curtiu? Quero que você assista agora esse vídeo com a dona Vicentina. Tenho certeza que você vai se emocionar. Eu vou te abençoe.